E, cara, a primeira motivação, assim, ou a maior delas, num primeiro momento, foi a curiosidade, como reagir diante daquilo, porque era uma coisa nova ainda, né, diferente de hoje, onde as pessoas já entram com um tipo de programação, um tipo de orientação, um tipo de estratégia já bem definida. Na minha época, cara, era uma coisa muito incipiente ainda. Então, eu cheguei lá pra ver qual era a do jogo, qual era a do programa, e lá dentro, né, quando você se vê lá dentro, você fala, cara, é a chance que eu tenho mais fácil de ganhar 500 mil reais, né, na minha época ainda era 500 mil reais. O que vale hoje em dia é 5 milhões de reais, né? Ou 3 dólares. E aí, eu falei, cara, eu vou lutar pelo prêmio, né?